Dreamer A minha flor e passa a sentar Viva por mim e mente quieta Mi coração está llenado Eu te sinto diferenças Tá bom, tá me dreamer E só com me tá feel bad Tá lá com me feel safe Tá bom, tá parecente Tá bom, tá me dreamer E só com me tá feel bad E só com me tá feel safe Tá bom, tá bom, tá me feel safe E já com me dreamer E Gua, 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 Gua Gua, Gua Yeah Gua, Gua 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 Oh, 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 oh